Música Galerinha, Leo Ramos na área, como vocês já podem ver, ou não, é, pra mim acho que um dos vídeos mais especiais que eu vou gravar, eu adoro essa série, é do Zelda Skyward Sword, só que nesse vídeo eu vou contar com a ajuda de um amiguinho S2S2, o Bruno Magalhães, é! E aí galera, tudo beleza? É, só pra constar, o meu Emotion Plus é original, não é igual o do Kaique, é da marca U! Kaique, se você ver esse vídeo, você assistiu, parabéns! Vamos criar um save aqui, meu nome vai ser Link, e mano, quero calibrar essa jossa, cara, vai ser minhas primeiras impressões, né, eu... Vamos ver, nossa, mano, o Bruno tá vendo tudo, ele sabe o que tá acontecendo Nossa, demais, cara! Ô, Leo, você não fez isso, né, cara? Pô, mano! Nossa, velho, é um monstro muito tenso, então... Vamos falar, eu joguei praticamente todos os jogos da série, não sei o Bruno, não sei o jogo quais, Bruno? Cara, eu joguei muito pouco da série, eu joguei pouco do Twilight Princess e um pouco do Ocarina of Time, mas eu nunca cheguei a zerar ou avançar muito na série Nossa, eu zerei o Majora's Mask, Ocarina of Time, zerei o The Legend of Zelda, que é um dos primeiros Vixe, vixe, maluco! Zelda, é o Zelda não, é o Link, por que eu falo? Por que eu falo, Zelda? Mania, é o Link Todo mundo fala pra ser o Link E por que o nome do jogo é The Legend of Zelda? Deve ser The Legend of Link Nossa, cara, já deu pra ver que, assim, a qualidade, assim, de cor do jogo tá muito bonita Lol, apertei menu, sou bem inteligente E tá acabando minha pilha, acho que vai ter um fail no meio do vídeo Espero que não Relaxa, não é um U, não, isso aí aguenta Olha que da hora, tem uma minazinha cantando Até agora, eu só tô vendo filminho e tá me deixando muito... Ah, esse pássaro é tipo um pombo-correio, nice Ai, ai E, Bruno, você ainda... você ainda não, você já jogou o Zelda Skyward Sword? Não, cara, eu não tenho o Emotion Plus, né, pretendo adquirir um só pra poder jogar ele É por que, assim, cara, a Nintendo deu muita mancada, né, com isso em Emotion Plus Não, na época que lançou, o único jogo que utilizava ele era o Sports Resort E depois um Solar Steel 2 Só que depois de sair nunca mais, cara, então nem compensou comprar o Emotion Plus Hum... no caso, agora... tem um monstro gigante falando em japonês comigo Acho que ele tem esperanças que você entenda algo Nice É... eu também, eu só comprei o Emotion Plus por causa do Zelda, senão eu nem teria comprado E o bicho tá gritando freneticamente aqui LOL, eu não acredito Que legal o começo, eu ri LOL O Link tava dormindo e teve um pesadelo LOL E até agora não começou o jogo, não sei o que fazer Nossa, o bicho deu uma guspida na cara do Link com uma carta Ai, que silêncio É, rapaz Então, você pretende adquirir o seu Emotion Plus quando? Cara, não tenho uma previsão ainda, mas eu pretendo adquirir justamente só pro Zelda Vai lá na casa do Kaique, aí você fala Kaique, me peça o seu... Me peça o seu... Me peça o seu Nintendo... Bolsa 1 Aê, tô andando com o Link Bate Deixa eu ver o que eu posso fazer Pra olhar Pra olhar Pra olhar Mapa é o mais Legal, nice O 1 é... Nossa, que da hora o menu, velho E o 2 faz o que? Ajuda, beleza Vambora Bom, já... Tô dando pra ver que o gráfico, assim, tá muito bonito Mesmo sendo em cartoon ainda Tá muito bonito os gráficos A qualidade de cor tá muito boa A movimentação, você vê que tá um pouco mais real Em relação aos outros jogos A Nintendo consegue trabalhar muito bem na sua console Ela é uma das únicas produtoras, assim, que faz os jogos pro Wii E consegue aproveitar o potencial do console É, mas eu acho que ter ele só... Não querendo reclamar das outras empresas Mas acho que elas acabam fazendo isso apenas nos seus exclusivos Pode ver o Mario... O New Super Mario Bros. é muito bom A qualidade, assim, a gráfica sendo muito boa E a gente vê mais isso nos exclusivos Donkey Kong Country Returns Nossa, meu, muito bonito o jogo Demais Dá pra ver que acaba... É isso que acho que acaba... Não que seria o forte do Wii Mas a única coisa que faz as pessoas comprarem o Wii Por causa dos seus exclusivos Com certeza, cara É o que eu penso também O que move o Wii Ai, bug! Já não entendo Deu bug, meu carinho, tá andando sozinho! Eu acho que é porque... Aí, é... Aí, é... Connect É, porque acabou a pilha no meio e ferrou Vixe! Nintendo U! É, cara... Se fosse um U, isso não aconteceria Lógico que aconteceria! Nossa, tô falando com uma velha nariguda nervosa aqui Nada contra velhas e narigudos Matheus Matheus, você só vai dar dislike nesse vídeo Lol, não faça isso, Matheus Você esperava muito pelo Zelda? Cara, eu esperava o Nespoké, o jogo que vai fechar o Wii com chave de ouro Eu duvido muito que depois do Zelda Lance um outro jogo, assim, dessa qualidade pro Wii, cara Nespoké estamos muito pertos aí do lançamento do Wii U, né? É o Wii U, não é o Wii U, não É, cuidado, gente, quando vocês forem comprar o console Fica a dica aí, Kaique É... Quando você for comprar Veja antes se é Wii Entendeu? Porque pode ver o Wii U, o cara vai lá te dar o Wii U Ai, que trollagem no Kaique É nóis, Kaique Ele mandou da Loki Olha a soma que da hora Cara, não sei porquê, mas algo me disse que não tá bem calibrado Então, né O Tricor Vixe Não, na verdade ele nem pediu pra calibrar É isso que eu achei estranho Será que é porque eu já tinha jogado algum jogo com... Porque eu peguei emprestado com um amigo meu uma vez Aí eu não sei te dizer, cara Like a boss Bom, gente, por enquanto não tive muita ação Acho que é normal até num jogo Zelda Série Z Um jogo que no início é bem paradal mesmo É muito diálogo também Exatamente Quem jogou lá o Majora das Massas lembra no comecinho A nave Ei Lá você fica conversando com ela E você tem que fazer uma parte de coisa Lola, ele tá me ensinando a subir em caixa Hum, que da hora O Link agora tá meio Le parkour Eu não vi vídeo nenhum Sabe se ele usa aquela roupinha clássica dele verde aqui ou não? Usa, usa Ah tá, se não usasse também... Não era Não era Era vacilada Nossa, eu tô falando com um elfo Nice O Link é um elfinho lindo Gatinho S2, S2 Bom Aqui eu também tenho que salvar a Zelda? Sim, provável Nice Histórias muito diferentes Demais Mas a diferença, cara Por exemplo O Mario tem que resgatar a Peach Só que apesar do Link ter que salvar a Zelda É uma história mais bem estruturada É mais complexa a trama Bem mais complexa E... Legal, caí Bom, gente Eu vou tentar deixar mais curto esse vídeo Por mais para minhas primeiras impressões Vamos deixar mais uns 5 minutinhos aqui Já tá com 10 minutos esse vídeo Que legal Estou totalmente perdido Farei um outro vídeo Com certeza Mostrando um pouco do sistema Legal Mostrando um pouco do sistema de batalha Do... Eita, sobe! Subiu Ah não Eu demorei para subir e cair Vamos arruma Vai em câmera Não sei mexer A câmera desse jogo É... Para mim pelo menos No começo está sendo bem complicado Os controles Não sei se é porque Sei lá É que eu não tenho a qualidade de um U É... É... Kaique quer trocar comigo? O meu é Nintendo Wii original O seu é U Não sei se é que eu não tenho a qualidade de um U Não sei se é que eu não tenho a qualidade de um U Não sei se é que eu não tenho a qualidade de um U Não sei se é que eu não tenho a qualidade de um U Mas... É um... É um... É um pássaro Nice Iiii... É isso Mano Olha tem barrinha de... Estamina Nossa Deixaram muito legal esses Zelda Deixaram... Botaram bastante coisa diferente Eu vi que o menu está bem mais elaborado Assim... Da mais dividido Mostrar aqui um pouco do menu Cadê? Ah é um... Menu que eu disse aqui Tem uns... Uns bichinhos que dá pra pegar Que é isso Mais bichinhos Aqui no caso Acho que é a parte dos meus equipamentos Os bichinhos de novo Meus equipamentos E meus bichinhos de novo Legal Bastante coisa pra se ver O mais é... Mapa Nice Bazar Nossa Tá bem legal Eu gostei bastante por enquanto Joguei pouco mas Vi uma grande diferença No caso do Twilight Princess Que acho que é o último que lançou pro Wii Que nem do eu É Mas tudo bem E eu descobri o que tem que fazer Legal Vamos fazer uma perguntinha pro Bruno aqui Você acha que a Nintendo podia ter investido mais No Zelda? O Bruno e o Wii? Cara No Zelda Você se referia a esse jogo em especifico Ou na série No geral? Na série Porque Pra quem Já tem há um tempo Legal Deu bug de novo Pra quem já tem há um tempo O Wii Como eu Já tem há quase 4 anos Se não me engano Eu peguei ele logo no lançamento Do Twilight Princess Ah E no caso O Twilight Princess Pra quem não sabe Não é do Wii É do Gamecube E Você acha que eles poderiam ter feito outro Zelda Assim pro Wii? Cara Eu acho que não Eu acho que o intervalo que teve do Twilight Princess Pro Skyward Sword Foi o Acho que é o suficiente Pra gente ver As diferenças que teve do Twilight pro Skyward Se tivesse um Zelda Aí no meio dessa trajetória Eu Acho difícil Que ele ia ter Assim Grandes inovações Com relação ao seu antecessor Então eu acho que Quanto mais demora Para ter um sucessor De um tal título Eu acho ainda melhor Pois a produtora Pode trabalhar ainda mais Naquele jogo Talvez o que eu acho Verdade Verdade É esse que eu acho O legal da Nintendo Entendo que Eles não são daqueles De lançar um jogo por ano Né Caso Com uma série Com uma série específica Não É Por exemplo Mario Donkey Kong Esses jogos Demoram bastante Até pra lançar Por exemplo Donkey Kong Country Demorou anos E anos E anos Mas aí demorou bastante É A diferença é que Elas fazem jogos bons Né Depois desse tempo Pelo menos Eu gostei dos jogos Que a Nintendo Lançou com esse tempo Despera Por causa do Donkey Kong Super Mario Galaxy Acho que foi uma das Grandes Grandes jogos Da série Mario Né Eu pelo menos Achei muito diferente Muito legal Ele no espaço Dessa geração Acho que é o melhor E é isso galera Queria mostrar um pouco Do começo O início mesmo Do Zelda Quero agradecer ao Bruno Foi uma presença Pouco apagada Mas Ele comentou A ideia dele Blá 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 E era isso galera Muito obrigado Espero que vocês tenham Assistido até o final Por favor E é isso Valeu galera Falou Tchau